As bases do movimento escutista, muito mais que o CNE, é o movimento escutista, vem desde 1907 com Baden-Powell. Sendo que o CNE distingue-se da maior parte dos movimentos, particularmente em Portugal da EAP, que é outro movimento pela sua ligação à igreja. Cada paróquia ou cada agrupamento tem a sua realidade local, mas todas elas têm uma ligação umbilical. Nós costumamos dizer que não somos um movimento da igreja, mas somos um movimento de igreja, somos um movimento de fronteira e gostamos de trazer os miúdos e também trazê-los para dentro da igreja. Eu acho que há um dos papéis importantes do CNE na sua ligação à igreja. Na parte não ligada à igreja, nós preferimos muito que se dê algum espaço, que é o espaço de crescimento, é o espaço em que eles podem errar, porque se os seus pais estiverem muito em cima, estão sempre a corrigi-los e a impedir que eles possam ter aquele crescimento dentro dos seus pares. E essa é uma parte importante para o CNE, que é quando os miúdos estão no seu espaço, os nossos coteiros estão no seu espaço, então vamos dar esse espaço, vamos deixar crescer. É por isso que eles têm dirigentes, e os dirigentes fazem esse papel, não de pais, ninguém substitui os pais, mas de irmãos mais velhos, que os acompanham, que os orientam, mas com a devida, dependendo da idade, com a devida autonomia e a devida distância, para que eles possam errar e brincar e divertir-se e fazer escolhas, porque as escolhas implicam aprendizagem. E esse é algo que nós cuidamos bastante dentro do CNE.